Olha, eu vou conversar agora com o Ricardo Pereira Mello, mais conhecido como Ricardo Nezinho, ele que foi reeleito como deputado estadual com mais de 30 mil votos. Você esperava uma votação como essa? Realmente é uma votação que nos deixa muito orgulhoso, acima de tudo com a responsabilidade a mais. No mandato passado a gente tirou 31 mil votos, nesse agora a gente fez 35.107 votos. Nos mostra que através do nosso mandato o Arapiraquense, o Agrestino, o Alagoano realmente reconheceu o trabalho que a gente fez. Isso faz com que a gente retorne à Assembleia Legislativa, à Casa Tavares Baixos, com mais responsabilidade, imbuído da causa social, imbuído de uma sintonia dos reclames do Arapiraquense, do Agrestino e do Alagoano. Olha, para quem não sabe, o Ricardo é formado em medicina veterinária, mas pelo jeito você não anda atuando não, o seu forte mesmo é a política, né? É verdade, eu me formei em veterinária em 92 e daí ali por diante eu ingressei na carreira do meu pai, quando foi três vezes deputado estadual e ao sair o meu cunhado sucedeu com mais três mandatos de deputado estadual e eu entrei na carreira política como vereador. Fui quatro vezes vereador na cidade de Arapiraquense, das quais duas presidentes da Câmara e daí de lá por diante foquei o lado da política e na verdade a gente percebe você faz uma coisa ou você faz outra. Se você for fazer as duas coisas, às vezes você não faz com perfeição. E eu me direcionei para a causa política e daqui estou no segundo mandato de deputado estadual. Um destaque no seu primeiro mandato como deputado estadual foi o projeto da região metropolitana do Agreste, né? Como é que anda aí o processo desse projeto? Qual é a aceitação dele? Na verdade é uma lei já, né? Deixou de ser um projeto para ser uma lei porque o governador assim sancionou e hoje é uma realidade. É uma ferramenta importante para que a gente adiciona ao Agreste, a Arapiraca como um todo, para que a gente possa buscar os projetos específicos, os orçamentos específicos do que se trata de região metropolitana. E isso faz com que a gente possa se sentir orgulhoso por ter sido um autor de uma matéria tão importante e ter sido realmente um autor desta lei e a gente percebe que na revista Veja e há 30 dias atrás ela falava sobre a Arapiraca, da importância da Arapiraca nas 20 maiores cidades médias deste país, um país continente com mais de 5.564 municípios e a Arapiraca está enfocada nas 20 maiores cidades médias. E dali colocava que a Arapiraca também é uma região metropolitana, ela juntamente com os 19 municípios. Isso nos deixa muito orgulhoso, haja vista que como parlamentar, autor da matéria, mostra de uma participação profícua, positiva ao meu mandato e à cidade de Arapiraca e ao Agreste Alagoano. Certo, você reeleito agora, deputado estadual, qual o seu foco, qual a sua meta, o que é que você visa trazer mais para essa região do Agreste? Marcelo, no mandato em si ele vai enriquecendo através de sugestões, através de orientação de pessoas e formadores de opinião. E isso faz com que a gente possa atrelar isso e fazer e construir alguns projetos e leis que possam beneficiar a sociedade alagoana como um todo. Mais um foco, eu acho que é importante a princípio, a gente trabalhar em cima do desmembramento do terceiro batalhão. O terceiro batalhão chegou em Arapiraca em 83 e ele chegou com 1.600 policiais, tomando conta de Arapiraca e de mais 14 municípios. 27 anos depois, de 83 para cá, de 1.600 policiais, o terceiro batalhão está com 450 policiais. Realmente não atende não Arapiraca, não atende as 14 cidades. É importante que haja um desmembramento, que o terceiro batalhão tome conta só da cidade de Arapiraca e se possa fazer um outro batalhão para que possa tomar conta das outras cidades. Assim faz com que a cidade de Arapiraca é atendida com seus 200 mil habitantes e as outras cidades serão também atendidas com outro terceiro batalhão. Isso é um facilitador para que a gente possa atenuar a questão da violência no Agreste Alagoano. É bem importante que se tenha realmente uma atenção para essa questão da segurança, porque a violência em Arapiraca vem, a cidade vem crescendo, né? Então, eu acho que a segurança deve crescer também de forma proporcional, né? A violência em Arapiraca foi triste, mas Arapiraca acabou se destacando pelo grande número de violência, né? Verdade, Arapiraca e Maceió. E a gente percebe que, se percebe aí, um dos itens. Sabe que a violência não é só pela questão de contingente policial militar, mas violência vem em um contexto como um todo, na educação, no emprego, no conflito familiar e assim por diante. Mas o item de segurança também faz na questão do contingente da polícia militar. Você ter, há 27 anos atrás, 1.600 policiais e hoje a população dobrou com 450 policiais, não está condizente com o número da população da cidade. Isso, queira ou não queira, é mais um facilitador para que a violência possa aumentar. Eu quero agradecer a presença aqui do deputado estadual reeleito e parabenizá-lo, né? Pelos seus mais de 30 mil votos. Agradeço a você, Marcela, a todos que fazem o Agreste Notícias. E agradecer também a todos os Arapiraquenses, Agreste e Nalagoano, por ter confiado mais uma vez na minha pessoa. E peço a Deus para que eu possa realmente honrar cada voto do cidadão que confiou em Ricardo Nezinha. Muito obrigado. Ok?